Receita Arroz Carreteiro 3 copos de arroz 500 gramas de carne seca 200 gramas de bacon fatiado 200 gramas de calabresa 1 tomate grande bem maduro 1 cebola grande Pimenta calabresa Salsa Sal Cozinhe a carne seca em panela de pressão, retire, espera esfriar e desfiei. Reserve Retire a pele da calabresa e corte em cubos juntamente com o bacon. Corte o tomate em cubos pequenos sem as sementes bem como a cebola. Reserve Refogue o bacon e a calabresa até ficar bem dourada, acrescentando depois a cebola, tomate, pimenta calabresa e a carne desfiada. Após acrescente o arroz, afogue bem, adicione a água corrigindo o sal se necessário e abaixe o fogo aguardando secar. Quando pronto, coloque a salsa em cima. Receita Arroz Arroz Arroz